Serviços com janela de manutenção. A gente tem RDS, a gente tem o Elastic Cache, a gente tem o Redshift, a gente tem o DynamoDB DAX e o Neptune, além do Amazon DocumentDB. Então, basicamente, essas janelas de manutenção são pré-configuradas, a gente já viu isso em alguns vídeos, quando a gente faz o launch, por exemplo, de servidores RDS, de instâncias RDS, onde a janela de manutenção é justamente para aplicar patches de segurança, patches de atualizações dos próprios servidores. Então, é muito importante que a gente tenha essa janela, tá bom? E os serviços sem janelas de manutenção. A gente tem EC2, a gente tem Lambda e a gente tem o Amazon, que é o DB, tá bom? Então, para consolidar, os serviços com janela de manutenção, RDS, Elastic Cache, Redshift, DynamoDB, DAX, Neptune e, além do Amazon DocumentDB. E os serviços sem janela de manutenção é EC2, Lambda e o Amazon, que é o DB.